com notícias do setor policial. Preste bem atenção no que eu vou dizer pra vocês. A polícia civil identificou um menor, isso mesmo, a polícia civil identificou um menor como principal autor de nove furtos de motos, de motocicletas, aqui em Três Lagos. Totó, veja só o futuro. Tá soltinho, tranquilo, agindo do jeito que é. Meu Deus do céu, vamos pras ruas com o Alfredo Neto, que vai contar em detalhes. É, Alfredo, esse guri aí não é bichinho de que se criar em casa não, meu amigo. Terrível. É, Israel, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, pra todos que nos acompanham. Infelizmente, com 17 anos, já está nessa situação, poderia estar utilizando a sabedoria que teve pra aprender, fazer ligação direta nas motos, pra poder montar uma oficina no fundo de casa e ganharam dinheiro honestamente, a lei pra poder complementar a renda, mas não, partiu para o lado errado. A polícia civil divulgou ontem uma nota, a qual a terceira DP, após receber diversas reclamações de roubos e furtos de motocicletas, passou a investigar o caso. Lembra daquele caso que trouxemos, antes de ontem, Israel, de uma moto que foi recuperada pela polícia militar, após ser abandonada na Avenida Antônio Trajano, durante uma tentativa de furto, a qual ela foi furtada, o cidadão deixou e furtou outra, deixando aquela que estava um pouco mais usada. Então, assim é os crimes praticados por esse adolescente. Esses atos infracionais, como temos que dizer, esse menor, ele foi identificado pela polícia civil, como responsável por algum desses atos infracionais. Os policiais civis conseguiram fazer a localização dele naquela invasão que fica ali no bairro São João. O mesmo acompanhado do Conselho Tutelar foi levado para a terceira delegacia, aonde confessou os atos praticados, relatou que ao menos nove mortos ele teria subtraído. Para a polícia, ele contou que ele pegava essas motos, reempurrava essas motos até uma área mais tranquila, aonde estaria longe das vistas da vítima ou não seria surpreendido pela polícia, que teria sido chamada pelas vítimas. Lá, tirava o farol da moto, teria acesso ao chicote, fazia ligação direta, ia embora com a moto e depois a abandonava lá naquela região do Córrego do Onça, conhecido como Buracão, entre o bairro São João e o Nova Três Lagoas. Ali ele deixava as motocicletas até a poeira baixar e depois repassá-la para outras pessoas por remuneração. Esse menor foi ouvido, o caso segue investigado pela Vara da Infância e Juventude, mas sabemos que esse adolescente já saiu, já está nas ruas, não foi internado na UNEI, a unidade educacional de menores infratores, por conta de não ser um flagrante, mas a polícia trabalha na tentativa de recuperar as motos furtadas, descobrir quem são os receptadores que compravam essas motocicletas furtadas para retirar peças, para fazer ali a depreciação do veículo, para usá-las para eliminar, para poder fazer ali os barulhos nas ruas de Três Lagoas, no famoso rolezinho, e assim tentar levar para trás as grades também, responsabilizar essas pessoas para tentar dar fim a esse tipo de crime, já que o crime de furtos, Israel, ele só existe por conta de dois motivos. O primeiro é porque tem um receptador, quem compra esse produto, furtado ali, acreditando, está levando vantagem para pagar um menor preço, dando prejuízo para um trabalhador. E o segundo é o tráfico de drogas, já que a maioria desses veículos, as pessoas furtam, repassam para o receptador para pegar o dinheiro ou para comprar o entorpecente e usar, ou para comprar o entorpecente e abastecer a boca de fumo, já que os traficantes não têm o dinheiro, não fazem financiamento, então a forma deles conseguir dinheiro para comprar a droga que não é vendido fiado, e muitos não querem comprar fiado, porque se não pagar, a única forma de cobrança do crime organizado é a morte, então a forma deles conseguir o dinheiro, o financiamento, é com furto e com assaltos, roubos. Então a polícia está no trabalho para tentar acabar com esses crimes de receptação, principalmente porque a receptação é o elo que alimenta o tráfico de drogas e também os roubos e furtos entre as lagoas. E a polícia trabalha também na esperança de que a sociedade possa contribuir denunciando, tanto para a polícia militar no telefone 190, onde eles podem fazer a ligação anônima e fazer a denúncia, como também no telefone das delegacias. Vou até passar aqui, Israel, o telefone da terceira delegacia de polícia civil, onde as pessoas podem fazer a denúncia caso haja aí uma suspeita. Viu ali uma pessoa diferente que possa estar com um veículo furtado, viu que aquela pessoa não tem condições de adquirir um bem e chegou com um veículo diferente ali na residência, eles podem fazer a denúncia anônima no telefone 3524-324-4 e também no 9991-6698, onde esse último é um WhatsApp e a pessoa pode fazer as denúncias anônimas para a polícia poder passar a investigar os casos. Lembrando que casos como esse, Israel, vem sendo registrado rotineiramente porque os furtos são tratados pela lei como crimes de pequeno potencial ofensivo. Então a maioria desses furtos, às vezes até aqueles que são pegos em flagrante e a polícia militar prende em flagrante, leva para a delegacia e o delegado dá o prosseguimento no flagrante, dando ali a prisão em flagrante do suspeito que foi autuado, mantendo fechado, na audiência de custódia, acaba saindo por conta desse pequeno potencial ofensivo do crime praticado. Às vezes só permanecendo preso mesmo quando há risco de integridade física para o próprio autor desse crime praticado, a qual ele pode acabar sendo morto devido aos crimes praticados ou às vezes por conta de alguma coisa que possa ser contribuído nessa ocorrência e o mesmo ser flagranteado naquele momento, pegando a pena um pouco maior. Mas infelizmente, a maioria desses autores dos crimes de furtos acabam saindo pela porta da frente por conta das brechas na lei e acabam voltando a delinquir, trazendo dor de cabeça para a sociedade e aquela sensação de impotência independente do tanto que a polícia militar e a polícia civil trabalham. Israel.